Como desativar a palheta de cores no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção papel de parede e estilo. Aqui você seleciona a opção palheta de cores e aqui se a opção palheta de cores estiver ativada, você desativa esta opção e depois seleciona a opção aplicar. Agora eu desativei a palheta de cores neste modelo. Pode ver, agora eu desativei a palheta de cores neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.